26 de abril de 1986, o maior acidente nuclear, catastrófico, que repercutiu no mundo todo. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. Nesta sexta-feira, às 10h30 da noite, o desastre de Chernobyl. É notícia, é fato, é você conhecendo o mundo.